Continuam as operações de resgate de sobreviventes na sequência das inundações que devastaram a zona de Valência, em Espanha, e que fizeram mais de uma centena de vítimas mortais. Ainda não se sabe ao certo o número de pessoas desaparecidas. Mais de mil soldados juntaram-se às equipas de emergência locais na busca por mais sobreviventes. Prevê-se que o número de mortos aumente à medida que prosseguem as operações de busca e salvamento. Carros e caminhões destruídos amontoam-se ao longo das autostradas e uma espessa camada de lama cobre muitas ruas. Pontes foram arrastadas e estradas ficaram irreconhecíveis. Milhares de pessoas ficaram sem água e eletricidade e algumas zonas da região ficaram isoladas devido ao corte de estradas e à interrupção das linhas de comboio. O governo espanhol decretou três dias de luto nacional a partir desta quinta-feira.